Sem você, o meu melhor amigo é um litro de cana E com o peito cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama Estou pagando na mesma moeda todo o mal que eu lhe fiz Agora estamos em partes todos dois infelizes O sorriso em minhas fotos não diz a verdade Eu tento manter a aparência pra sociedade Não ando mais tão vaidoso como antigamente Não cuido mais da aparência do tão desprecente Sem você, me vejo preto e branco eu perdi a cor Até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você, o meu melhor amigo é um litro de cana E com o peito cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer E a outra te ama O sorriso em minhas fotos não diz a verdade Procuro manter a aparência pra sociedade Não ando mais tão vaidoso como antigamente Não cuido mais da aparência do tão desprecente Sem você, me vejo preto e branco eu perdi a cor Até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você, o meu melhor amigo é um litro de cana E com o peito cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer E a outra te ama Simbora, simbora, vaqueramba Aquele abraço pra meu amigo Chá das Produções Agora é diferente você não me quer mais Nada que eu diga Já vai fazer você voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Se eu te dá, meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Querem ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Querem ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Querem ir embora Beijo, beijo, oh, dá só mais um beijo, beijo, oh, agora é diferente, você não me quer mais Nada que eu diga vai fazer você voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu, como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo, beijo, oh, me dá só mais um beijo, beijo, oh, oh Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo, oh, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Falando que ia voltar, tu me deixou aqui sozinho, comprei duas cervejas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou as sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, 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 pra onde você vai com aquele moto taxista Letícia, Letícia, eu só saio do bar, com você e eu pra polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei duas cervejas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou as sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Eita Júnior, essa Letícia é um pipô do Bernardo Vou mandar ela pra feijosota, pra você cuidar dela Júnior Mas eu não mando no meu coração, isso não é segredo Se eu não mando bom, imagina bebo Mas eu não mando no meu coração, isso não é segredo Se eu não mando bom, imagina bebo Mais uma sexta-feira perdida, mais uma vez eu caí na bebida Que a culpa não é minha Se eu tive recaída Eu já perdi a chave, a carteira, o celular Só não perdi a esperança Já passei dos limites, venho aqui te acordar Abre a porta, amor Abre a porta amor, se não acorda a vizinhança Mas eu não mando no meu coração, isso não é segredo Se eu não mando bom, imagina bebo Mas eu não mando no meu coração, isso não é segredo Se eu não mando bom, imagina bebo Eu já perdi a chave, a carteira, o celular Só não perdi a esperança Só não perdi a esperança Já passei dos limites, venho aqui te acordar Abre a porta amor, se não acorda a vizinhança Mas eu não mando no meu coração, isso não é segredo Se eu não mando bom, imagina bebo Mas eu não mando no meu coração, isso não é segredo Se eu não mando bom, imagina bebo O empresário pesado do meu encor, Marcos Tunes, o estouro Vamos eu, Moróis, a marca do sucesso Meu amigo do Maranhão, sorriso show Bora simbora, vaqueirando do meu Brasil Aqui é Ivanildo Vieira, outra cara metada Aqui dá as vaquejadas, vamos eu, Moróis, a marca do sucesso Pode arrumar as balas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Esse que vai dar um abraço especial pra meu amigo Sorriso Show de Produções e Eventos Lá do meu Maranhão, aquele abraço meu amigo Sorriso Show de Eventos Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar, você me veja aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje cê vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Se vai, meu irmão, mando o Eldorói, já tá com sucesso, sucesso Eita galera massa, manda um abraço aqui especial pra meu amigo da MN Music Marco Nunes, o Estouro Aquele abraço do irmão Ivanil do Vieira A metade das vaquejadas do nosso Brasil A gente vai, meu irmão, manda um abraço também pra meu amigo Marcos Freire Aquele abraço do Brasil A gente vai, meu irmão, manda um abraço também pra meu amigo Marcos Freire Aquele abraço do amigo, é nóis Eu sou do tempo que só tinha carta, que não tinha e-mail E as lembranças eram o retrato da parede E a água de cacimba que matava a sede Eu sou do tempo em que palavra valha mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra homem do manto Uma perda de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém quer mais viver a vida da gente Ai que saudade de antigamente Eu sinto falta de amar a minha rede, uma caça de alfende Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável e hoje está doente Eu sinto falta de amar a minha rede, tem minha paz O mundo bebe, quer, amor, não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital, nunca mais Eu sou do tempo que só tinha carta, que não tinha e-mail E as lembranças eram o retrato da parede E a água de cacimba que matava a sede Eu sou do tempo em que palavras valha mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra homem do manto Uma perda de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém quer mais viver a vida da gente Ai que saudade de antigamente Eu sinto falta de amar a minha rede, uma caça de alfende Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável e hoje está doente Eu sinto falta de amar a minha rede, tem minha paz O mundo bebe, quer, amor, não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital, nunca mais É isso aí Júlio Mix, a saudade do meu nordeste é demais Júlio, o vaqueirão do meu Brasil Se vamos, o vaqueirão Galera massa de Itapipoca, de Amontada Show E a do Mix de Marana Nova, aquele abraço meu amigo É nóis Eita galera massa, manda um abraço aqui especial pra meu amigo Da MN Music, Marco Nunes, o Estouro Aquele abraço meu irmão Simbora, vaqueirão do meu Brasil, simbora, simbora Fazia show pra mamãe e papai Numa casinha de Itaipa do interior Meu automóvel era um cavalo bravo Do nome zangado que vovô deixou Criei coragem e fui pra capital Pra vencer na vida com o meu talento Olha, eu tocava até por um real É festa de aniversário Tem uma sombra, uma família Fazenda e goiada Fazia show pra mamãe e papai Numa casinha de Itaipa do interior Meu automóvel era um cavalo bravo Do nome zangado que vovô deixou Criei coragem e fui pra capital Criei coragem e fui pra capital Pra vencer na vida com o meu talento Olha, eu tocava até por um real É festa de aniversário, baí, casamento Mas meu dia chegou Estourei no forró Cantando vaquejada Vou mudo pra girar Tenho uma sombra, uma família Fazenda e goiada Estourei no forró Cantando vaquejada Vou mudo pra girar Tenho uma sombra, uma família Fazenda e goiada Timão, meu amigo Irmão, Matuel do Oroja Marca do sucesso E meu amigo Marcos Nunes O Estouro Meu amigo Diretamente do Maranhão Sorriso Show E evento Quero abraço Mandar um abraço Mandar um abraço especial aqui Pra meu amigo Sorriso Produções e eventos O Estouro Valeu, meu amigo Quero abraço Sorriso Bora-se-bora Vaqueiramba Do meu Brasil Isso é Ivanildo Vieira Decara metade da vaquejada Do nosso Brasil Um abração Pra meu amigo Manuel Oroja Marca do sucesso Um abração também Pra meu amigo Montanha Céu O Estouro Meu amigo Dave Divulgação de Lachê Do meu Pernambuco E Alex Porto da minha Bahia Show, meu irmão! Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu só queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo Viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô procurando tanto Ter o seu amor Por quê? Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser Feliz Me dá mais uma chance Quero te provar Chega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E aquele meu abraço Pra meu amigo Chagas Divulgações História do meu Rio Grande do Norte Lourinho Novaes Jeovano Divulgações E toda a galera massa Que divulga Ivanil Vieira A Daíl de Cedês A minha Paraíba Meu amigo Custa História da Bahia Alex Porto da Bahia E meu amigo Pirata Cedês Meu amigo Formiga Cedês Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu só queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo Viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Vou precisando tanto Ter o seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez Eu sei que vamos ser felizes Me dá mais uma chance Quero te provar Nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar Dentro desse bar Eu vou me acabar Que tal maravilhosa Que boa viagem Aquele abraço Landinho do som O tsunami de Fortaleza Tamo junto pro irmão É nós Segura Landinho Mateus divulgações Do meu pequeno Carneiro Mostra o novo Mateus É nós Eita minha vaqueira Massa do meu Brasil Isso é Vandinho do Vieira Outra cara Metata as vaquejadas Falando a todos os corações Apaixonado O nosso Brasil Simbora Ela pensou Que eu não ia superar Me acabar na cachaça Ia me desmantelar Mas não sabia Que era tudo ilusão Porque eu era protegido E tinha Deus no coração Dei a volta por cima E mostrei pra ela O homem que eu sou E não quero mais O seu amor Dei a volta por cima E mostrei pra ela Como é que se faz Hoje é ela quem Corre atrás Pode tentar de tudo Eu não volto pra você Te abenço enganado E é você Quem vai sofrer Pode tentar de tudo Que eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo Sou eu quem Vou desprezar Dei a volta por cima E mostrei pra ela E mostrei pra ela O homem que sou Hoje é ela quem Hoje é ela quem Quem vai desprezar Eita minha vaqueira É uma massa de todo o Brasil Aqui é Ivanildo Vieira Aí na cara metade das vaquejadas Manda um abraço especial Pra meu amigo e meu irmão Zé do ouro Zé do ouro O rei do açaí do Brasil Manoel Olha o irmão Aquele abraço Simbora Simbora Amor Lula Amor É Que Descustos Amor Apocalipse Amor 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 Amém. 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 Amém.